Olá, ser de luz! Seja muitíssimo bem-vindo de volta a mais um episódio aqui do podcast Café com os Anjos. Que bom te ter aqui comigo mais uma vez. E como eu tinha falado então na semana passada, a gente começou a falar um pouquinho dessa questão da expansão da consciência na Terra, da consciência coletiva. Semana passada eu expliquei para vocês um pouquinho sobre a vivência no 3D, a consciência da terceira dimensão. E hoje então a gente vai falar sobre o 4D, a experiência da consciência, da vivência, da realidade na quarta dimensão. Então o que está acontecendo? Isso é uma coisa que eu quero que vocês entendam antes da gente começar. Tudo isso que está acontecendo na Terra agora, todas essas mudanças, coronavírus e tudo, tudo que realmente está acontecendo a nível vibracional, a nível energético, está afetando a Terra, está afetando nós todos, nós estamos todos nesse momento, o planeta Terra, a humanidade, está nesse momento passando por um processo de evolução do ser, de expansão da consciência, de mudança no nível de consciência, que é essa mudança do 3D para o 4D ou para o 5D, depende de cada pessoa, então nós estamos transmutando essas energias, estamos passando por esse processo, por esse período de transformação agora e faz parte desse processo de crescimento. Então como eu tinha explicado na semana passada, o 3D, que é o que a maioria das pessoas hoje vivem, a terceira dimensão, ela é extremamente toda baseada no medo e quando a gente começa a transcender, quando a gente começa a expandir e elevar a vibração para o 4D, que é um nível vibratório, um nível de consciência, a gente começa então a transmutar isso, a mudar a nossa vida, o nosso foco do medo para o amor. As coisas começam realmente a mudar, é como se essa mudança do 3D para o 4D acontecesse ali com o nosso despertar espiritual, quando dá aquele clique, quando tudo começa a desabrochar. Então o que é a vivência no 4D? No 4D, as pessoas que vivem no 4D, na quarta dimensão, na verdade ela é uma ponte entre o 3D e o 5D, ela faz essa conexão, essa mistura das duas energias, da terceira dimensão e da quinta dimensão. Na semana que vem a gente vai falar da quinta dimensão. Mas quando você começa então a transmutar, expandir a consciência, se levar para a quarta dimensão, a gente começa então a desenvolver os nossos valores de uma forma mais verdadeira, a gente começa realmente a viver os nossos valores, como a gentileza, a compaixão, a cooperação, a partilha, o respeito pelo próximo. Isso começa a tomar forma, isso começa a fazer parte de quem nós somos de uma forma muito concreta, de uma forma muito natural e realmente você vivencia isso. Você não simplesmente fala e pensa, ah, eu tenho compaixão, eu compreendo e tudo. Não, você realmente é esse ser durante esse processo de transformação. Quando a gente entra nesse nível vibratório da quarta dimensão, a gente começa a ter muita atenção com relação ao que a gente sente. Então, você começa, é um dos aprendizados, na verdade, no 4D, é você processar os sentimentos no sentido de não se vitimizar e em conseguir se impor de uma certa forma, colocar os teus limites sem que a tua energia seja afetada. Porque no 4D você tem mais consciência da energia. Então, um dos desafios de quando a gente está vivendo, pelo menos naquele processo ali, no início da mudança, é você começar a cuidar da tua energia e permitir, e não permitir, na verdade, que a energia dos outros afete a tua. No 4D também, a gente começa a evitar, de todas as formas possíveis, você evita qualquer tipo de situação mais agressiva, o sofrimento prolongado, isso não existe mais no 4D. Quem está com a consciência no 4D não admite, não aceita mais viver uma vida inteira de sofrimento. Isso é tudo mudado. Tudo aquilo que, todo aquele tipo de sentimento e de sofrimento que, de alguma forma, possam trazer a pessoa de volta para o 3D, ele é totalmente reformulado e evitado quando você tem a consciência expandida à quarta dimensão. Quando você entra também no 4D, a tua consciência entra no 4D, a gente começa a ter essa plena, é o que eu falei, é praticamente aquilo que acontece no despertar espiritual. Você começa a desenvolver essa consciência de que somos um, de que a gente está conectado com tudo, com todos, de que você é um com o mundo, com o ambiente, com os animais, com a vida. E você começa também a entender que a vida é muito mais do que os olhos veem, que a vida está muito além do que o físico. Isso é uma consciência de quem está no 4D. Quem está no 3D não vê a vida dessa forma, lembram? O 3D é físico, puramente, eu acredito vendo. No 4D não, no 4D você tem essa plena noção, você realmente vê e sente que a vida é muito além do que o físico e que existe uma conexão entre tudo. 4D, os nossos pensamentos também começam a ter um poder maior de manifestação, de mudança da realidade. Por quê? Porque o 4D tem mais consciência sobre os pensamentos. Então você começa a conseguir utilizar os seus pensamentos para manifestar a realidade que você deseja. no 4D ainda sim, não significa que não, ainda sim, quando a gente vive na consciência 4D, a gente ainda sim experiencia as dualidades na vida. O bom e o ruim, o escuro e o claro, enfim, a paz e o estresse. Mas o que acontece é que quando você entra nesse nível de consciência a 4D, a compaixão e a compreensão, essa versão dessa dualidade, elas são muito mais fortes. As dualidades positivas, a energia positiva, ela toma uma proporção maior, ela se torna o principal, não é o negativo, não é o medo, como eu tinha falado para vocês até na semana passada, que é puramente a realidade do 3D. quando a gente também inicia, quando você entra numa consciência mais expandida de 4D, você começa a buscar também por uma vida mais saudável, você começa a querer fazer yoga, querer fazer meditação, ter consciência sobre o que você come, talvez aconteça ali um processo de vegetarianismo, veganismo ali também no ser, de mais consciência, porque existe uma consciência maior do corpo, da energia, de quem somos. Então, quem vive no 4D já tem uma consciência maior do que deve ser feito para o bem-estar dele. Então, você começa realmente a buscar por mais atividades que te trazem o bem-estar, que te trazem essa conexão com o além do corpo físico. Então, é o que eu falei, a meditação, o yoga, todas essas práticas começam a fazer parte da vida de quem vive no 4D. Você também começa a ter plena noção de que as suas atitudes afetam o todo, então, por conta disso, a gente começa a ter mais atenção sobre o que a gente faz, sobre o que a gente fala, porque você tem essa consciência, você entende que as atitudes, as palavras, os pensamentos, elas têm o poder de afetar o todo, de alterar tudo. Então, você tem mais consciência e mais atenção naquilo que você está fazendo. No 4D, também, a gente sente muito forte, isso aqui é uma característica muito comum. Você sente um desejo muito profundo de encontrar e de seguir o teu propósito, de seguir os teus sonhos, de seguir os teus desejos. Quando você começa a entrar no 4D, você busca por esse propósito, porque você compreende que existe, sim, um propósito na vida. Então, você quer, você fica naquela busca de encontrar o teu propósito, de realmente seguir os teus sonhos, de fazer aquilo que você deseja. acontece ali um desejo muito grande de mudança na profissão, por exemplo, de busca por algo mais, por algo mais significativo. A vida começa a ser vista como algo que é para ser aproveitado, que é bom viver, que é para ser divertido, que é para ser leve, não aquele peso, aquela dor, aquela dificuldade, aquele sofrimento do 3D. No 4D, você tem essa leveza ao ver a vida, ao querer viver mesmo, como que você aproveita a vida e como que você olha para a vida de uma forma realmente mais leve. Então, acontece também isso, você, como eu falei, a consciência expande, então você vê aquilo com mais clareza. Outra outro tipo de pensamento típico do 4D é aquela noção, você começa a ter noção do teu valor, você começa a ter noção de que você pode sim viver a vida dos teus sonhos, de que você é único, de que você é um ser especial, de que você é um ser um com o todo, mas ao mesmo tempo com as tuas próprias particularidades e que você começa a ter essa noção da tua verdade e a compreensão de que o universo é infinito e que você tem todas as capacidades de viver e de alcançar os teus sonhos. No 4D também, isso também é uma característica muito comum, é que a pessoa no 4D ela começa a viver a vida se utilizando plenamente dos seus seis sentidos, não os cinco, não somente os cinco que a gente tem, mas o sexto sentido, a intuição, essa é uma característica muito, muito forte na vivência da consciência do 4D, você começa a se conectar muito com a tua intuição, a se ouvir mais, a realmente seguir o que você está sentindo mais do que a tua mente, o que o teu ego está dizendo, você tem uma conexão mais profunda com quem você é e por isso você ouve mais a tua intuição, a intuição desenvolve, ela fica mais aguçada para quem está vivendo na consciência 4D. depois, você, como eu falei, você acaba buscando por uma vida com mais significado, você começa a transcender o devo fazer e você começa a ir para um estado de quero fazer, você busca por uma vida que tem significado, que tem sentido, que tem propósito, então, isso também é porque isso não acontece no 3D, o 3D é a obrigação é fazer, é acontecer, não é se faz bem ou não, é simplesmente o físico, o material, e no 4D já não, no 4D você começa a buscar por um realmente um significado nas coisas. Você também começa a experienciar também naturalmente mais sincronias, sincronicidades na vida, as coisas começam a acontecer e você começa a ter essa compreensão de que não é por acaso, de que aquilo de uma forma ou outra você está atraindo aquilo, as sincronias começam realmente a se fazer muito presente, você começa a ter essa noção dessa magia toda do universo, da vida, você começa a realmente fisicamente até na vida mesmo, experienciar essas respostas à tua energia com sincronias que são diretamente ligadas com a tua vibração. Você também começa no 4D, quando você está realmente no 4D, você começa a ter uma consciência maior, a dar mais importância, a ter uma compreensão inclusive maior dos teus sentimentos, das tuas mágoas, das tuas dores, das tuas sombras, você tem essa consciência do que você está passando, do que você precisa curar, do que você precisa expandir, do que você precisa se libertar, se limpar, acaba, como eu falo, acaba deixando de ser tanto o ego falando, se projetando sempre no outro e no outro, a culpa, a culpa no outro, o julgamento, você começa a olhar, mas para vocês tem uma, você vai criando como se fosse quase que um relacionamento com os teus traumas, assim, você começa a ter uma compreensão maior, a desenvolvê-los, a entender de onde veio, por que veio, quem é você, isso tudo começa a acontecer também, normalmente, a mudança, aquela mudança realmente do 3D para o 4D na consciência, 3D para 4D, ela, 99,9% das vezes, ela começa depois que a gente passa por uma crise muito grande, muito profunda na nossa vida, depois de um trauma muito profundo na nossa vida, que acaba reacendendo aí alguns sentimentos, catalisando, fazendo com que se abram aí dentro de nós um desejo muito profundo de ultrapassar aquele sentimento, quando acontece um evento muito significativo, normalmente relacionado à dor, ao peso, à dificuldade, muito profundo, que faz com que naquele momento aconteça dentro do ser ali, aquele estalo, aquele desejo de ultrapassar o sofrimento, de fazer algo a respeito dele, e aí dá aquele estalo, né, na nossa cabeça, que a maioria das pessoas é assim, e aí você começa então a buscar por uma expansão da tua consciência. Esses traumas normalmente são relacionados a dinheiro, a relacionamentos, a mudanças muito grandes talvez no trabalho, pessoas que às vezes tiveram aquelas experiências de quase morte, sabe, que a pessoa morreu mas voltou, também acontece, ou quando a pessoa simplesmente de uma forma também natural, mas que não deixa de ser difícil, porque é o despertar espiritual mesmo, essa mudança do 3D pro 4D como eu falei é o despertar, é o processo do despertar espiritual. Então normalmente ele acontece assim, quando tem ali um trauma, uma crise muito profunda no ser, que a gente se vê de mãos atadas, não sabe mais o que fazer, então você busca transcender aquele sofrimento, porque você não quer mais realmente viver, aceitar, conviver com aquilo, tá bom? depois, e daí o que acontece, é o que eu falo sempre, foi assim comigo e eu sei que a maioria das pessoas é assim, você passa por aquele momento, aquele trauma, aquele choque, você decide que vai ultrapassar aquilo, que você vai ir além do sofrimento, curar o sofrimento e você então começa a buscar por alternativas para lidar e para curar essas feridas aí, que normalmente são diretamente ligadas à medicina alternativa, aquilo que vai na verdade nem a alternativa, mas além da medicina tradicional, você começa a buscar a terapia holística, a espiritualidade, os rituais, a energia, a cura da energia, você busca por essas alternativas, isso significa que a tua consciência expandiu com aquele acontecimento e que você foi buscar para além do físico. No 4D, a um nível um pouco mais baixo, quando ele está no início do processo, naquele processo que está mesclado, o 3D e o 4D que você está começando, o teu despertar espiritual, você passa também por um momento ali de um turbilhão de emoções e de experiências, normalmente ligadas com as pessoas na tua vida, com pessoas bem próximas, que despertam ali, naquele momento, despertam sentimentos que estão muito enterrados dentro de nós, tá? É como se você tivesse, sei lá, decidisse da noite para o dia que não ia mais aceitar, que, enfim, acontece ali um processo de limpeza muito grande nos sentimentos, então eles, é esse turbilhão, é como se tudo começasse a vir à tona, às vezes a gente sente até que está piorando, foi comigo assim, eu achei que estava piorando, achei que estava bem, de repente tive essa quebra que foi horrível, eu falei, meu Deus do céu, voltei para trás, não, não foi, não foi um regresso, foi uma evolução, então isso tudo começa a vir à tona, por quê? Porque esses sentimentos, eles tem que, eles começam, para que eles sejam curados e transformados no processo de ascensão, os sentimentos, eles começam a vir à tona, a sair das sombras, da onde a gente deixou enterrado lá dentro de nós, para que eles passem, então, a viver, a existir na nossa consciência, para que a gente tenha consciência sobre eles, para que a gente veja eles, entenda o que a gente sente, entenda quem somos, então isso normalmente acontece também. no 4D, é um nível mais elevado, já, quando você já, né, tem, muito, carrega muito menos, muito menos, características do 3D, é, você começa, a compreender, que existe, um relacionamento, com as emoções, porque, elas têm, espaço, é o que eu falei, você começa a desenvolver, um relacionamento, com esses sentimentos, com essas emoções, com esses traumas, porque você começa, quando você já está num nível mais elevado, você não luta contra elas, apesar de você ter consciência, né, você começa a ter consciência delas, mas não existe aquela luta, contra esses sentimentos, contra esses traumas, você dá espaço, para eles acontecerem, então, eles, você cria realmente, um relacionamento, até de curiosidade, de, de compreensão, do porquê, que você sente aquilo, os sentimentos, deixam de ser reprimidos, quando você está num nível 4D, mais elevado, tá, você realmente abraça, o que você sente, e você se compreende, a partir dos teus sentimentos, você não se sente perdido, no mundo, você realmente vai, você começa a se conectar, com os teus ciclos, com os teus momentos, com os acontecimentos, com os tempos, das coisas acontecerem, como eu falei, você acaba, olhando para os teus sentimentos, para si próprio, até com mais carinho, com mais compreensão, com mais amor, com mais calma, com uma curiosidade mesmo, de entender a si próprio, é como se, quando você está, quando você está no 4D, é como se você, como se as situações, e os sentimentos que afloram, fossem, assim, mais uma, mais uma dica, né, mais um passo, ali no mapa, no teu mapa, que você está procurando, o mapa do tesouro, entende, é como se, toda vez que um sentimento, viesse à tona, você entende, que ele é mais uma dica, para que você chegue, aonde quer chegar, é, no 4D, também, muito comum, é você buscar, a tua autenticidade, tá, você começar realmente, a buscar quem é você, se conectar de verdade, com a tua verdade, a expressar, os teus sentimentos, a tua emoção, quem você é, mostrar para o mundo, quem você é, você começa realmente, a se sentir mais completo, é como se fosse uma, é como se uma nova versão tua, começasse a ser construída, no 4D, é, né, como eu sempre falo, por exemplo, eu sou outra pessoa hoje, aquela pessoa, que eu conhecia antes, desse processo todo, nem parece que sou eu, quando eu olho para trás, então, você sente realmente, que você, teve uma transformação, muito grande, com o passar dos anos, com o passar, do desenvolvimento, dessa consciência, no 4D, você é muito mais motivado, você é mais motivado, pelo amor, você é inspirado, pelo amor, pelo carinho, pelo perdão, pela compaixão, muito mais, do que o medo, né, não significa, que não existe o medo, porque é como eu falei, o 4D, é a transcendência, é a ponte, entre o 4, entre o 3 e o 5D, então, ainda existem, políticas mescladas, dos dois, mas, no 4D, o que prevalece, é a calma, é a tranquilidade, é o amor, é o carinho, é a compreensão, para com o próximo, muito mais forte, do que o medo, é, como eu falei, no 4D, você, os sentimentos, os sofrimentos, prolongados, você não aceita mais, você não, não admite mais, viver, né, numa vida, de sofrimento, de dor, de peso, de drama, você, você está constantemente, buscando, pela, pela tua, pelo teu crescimento, pela tua mudança, pela transmutação, desses sentimentos, é, outra coisa, também, é que você, não fica mais, remoendo, sentimentos, e traumas, e mágoas, você, você para de viver assim, né, no 4D, você começa, a se desconectar, de passado e futuro, você começa, a se integrar, com o ambiente, com o todo, com o presente, presente, então, você não, isso de ficar remoendo, guardando mágoas, começa a se dissolver, quando você entra, na consciência 4D, e também existem, como eu falei, né, a gente começa, a se integrar, como um todo, é como se várias partes, nossas, começassem a se unir, né, na tua consciência, com uma forma, com mais propósito, com mais, realmente, para formar, o verdadeiro ser, que você é, então, você começa, também, a ter essa conexão, essa noção, essa consciência, né, de karma, de vidas passadas, de consciência coletiva, né, de alterações vibratórias, isso tudo, é como se fossem pedacinhos, do teu ser, que começam a te integrar, e fazer de você, quem você é, é, no 4D, mais uma coisa, no 4D, o tempo, acaba sendo, uma ilusão, porque no 3D, a gente tem, o tempo, e ele é sempre, linear, no 4D, você começa, a transcender, isso também, claro, que a gente tem o tempo, a gente tem que seguir tudo, mas no 4D, você está muito além, de tempo e espaço, a tua consciência, a tua energia, ela expande, a vibração está mais elevada, então, você começa, o tempo acaba começando, você tem essa noção, de que tempo, na verdade, é uma ilusão, né, não existe tempo, por isso, até falei, na semana passada, quando você está começando, quando você tem um processo, de um crescimento, de mais um pouquinho, dessa expansão, mesmo que fique, mesmo que seja no 4D, mas que você evolua, mais um pouquinho, você passa por períodos, em que você começa, a perder a noção, do tempo, você já não sabe, que dia é hoje, você não sabe as horas, você perde a noção, das horas, você fica ali, por alguns dias, nesse sentimento, de se sentir, desconectado, você perde a noção, do tempo, por quê? Porque no 4D, o tempo, ele é ilusão, ele não existe, então, o teu corpo, precisa se adaptar, a esse novo nível, de energia, então, por isso, que a gente, às vezes, se sente um pouco, perdido no tempo, claro, que depois, novamente, a gente retoma, com uma consciência, mais expandida, e tudo volta ao normal, mas, é natural, que às vezes, por alguns dias, isso aconteça, no 4D, você também, se dá conta, você tem também, essa compreensão, de que nada, é o que parece, tá? Aliás, nem tudo, é o que parece, você tem essa noção, né? De que se as coisas aconteceram, você já vê propósito, nas coisas, nas situações, na vida, nas pessoas, no mundo, né? Não é somente o eu, né? É o que eu falo, não é o eu do 3D, você não vê aquilo, de cabeça fechada, a consciência abre, então, você sabe que existe propósito, que existe porquê, né? As coisas não são exatamente, o meu ponto de vista só, né? Não são exatamente, a minha verdade só, você tem essa consciência, do todo. A gente acaba sendo, é... Como eu falei, você vai, você expande, de tal forma, que você tem, essa noção, que você é muito mais, que o corpo físico, que os teus sentimentos, que os teus pensamentos, você tem essa noção do ser, né? Começa a ter essa noção do ser, você entende que você, é um ser elevado, de muita vibração, de muita luz, e que você está simplesmente, aqui, na Terra, agora, tendo uma experiência humana, mas que você é, além do corpo físico, não é? Você é, sim, esse ser elevado, de luz, de consciência, é... A vida, como eu falei, você se sente conectado com tudo, não é só mais eu, 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 né? Aquele egoísmo do 3D, começa a ser o nós, o todo, né? Você se integra com o mundo, você vira um, você tem essa plena consciência disso, e assim, no 4D, você não está totalmente desperto, é o processo do despertar espiritual, que acontece no 4D, tá? Você não está totalmente, ah, não, despertei isso, não, não, no 4D, é o processo da mudança, né? É o processo do despertar, é... Também acontece muito, muito natural, principalmente no início do processo, você fica às vezes até meio obsessivo em aprender tudo, tá? Tudo que está além do tradicional, além do que já foi um dia te ensinado, do que todo mundo sabe, você quer aprender tudo, todos os tipos de terapia holística, todos os tipos de práticas espirituais, você quer aprender, 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 você começa a ter essa necessidade grande, porque você começa a ver que a vida é muito além do que aquilo que você sempre foi ensinado que é, você começa a ter uma consciência muito maior, então você fica até obsessivo em querer saber tudo, isso também tem que ter muita atenção, porque isso acaba desregulando a nossa vibração, a gente tem que esperar com que as energias se assentem, e que a gente retome, e que a gente passe por esse processo, sempre que a gente estiver preparado, né? Para ir evoluindo, não colocar a carroça na frente dos bois. Também no 4D, é o que eu falei, a tua vibração expande, a tua vibração se eleva, e claro que, consequentemente, você vai atrair pessoas nessa mesma vibração, tá? Então, acontece ali, principalmente, no início, talvez, na verdade, por uma boa parte aí, desse processo, tem aquela limpeza, né, das pessoas na tua vida, você se afasta de muita gente, você acaba tendo essa plena noção, de que você está aqui, por conta própria, de que a vida depende de você, que você tem a capacidade de mudar, de transmutar, mas, consequentemente, também, por essa mudança vibratória, você vai encontrando a tua tribo, você vai encontrando as pessoas que também estão nesse novo nível vibratório, que você está se colocando, tá? No 4D também, começa a ser ali, a nascer lá dentro do ser, né, da pessoa, aquele desejo grande, profundo, de ajudar o próximo, de servir, de fazer algo por alguém, né, de trabalhar com a cura, de trabalhar com, de ajudar realmente as pessoas, você, né, o coração abre no 4D, você, como eu falei, você vira mais amor, o amor prevalece mais que o medo, então, você começa também a ter esse desejo, de estar ali, de ajudar alguém, de fazer algo com propósito, como eu falei, e você vê também, né, o amor, como eu falei, nas situações, você sempre busca, é, compreender os aprendizados, você sabe que tem sempre, como eu falei, além do que os olhos veem, né, você sabe que tem propósito, que tem um porquê, e você está sempre conseguindo ver isso, de vários ângulos, a mesma situação, então, assim, o que eu posso dizer disso tudo, para vocês, o que que significa, então, essa transmutação do 3D para o 4D, é, o 3D, basicamente, é todo vivido, com base no medo, e no mundo material, no 4D, começa a acontecer, então, essa expansão da consciência, e, né, aquele processo do despertar, e você começa a ir além do físico, você começa a ter mais consciência, mais conexão, é, o que que está acontecendo na Terra agora, a gente está tendo muita energia, para que isso aconteça, para que as pessoas, comecem a transmutar, e expandir, do 3D para o 4D, e algumas que já estão no 4D, transcendendo para o 5D, e, mas o que é aquela velha história, isso não significa que todo mundo vai aderir, né, que todo mundo vai nessa direção, vai, é sempre uma escolha, o ser humano vai ter sempre a escolha, de seguir ou não, né, de fazer essa transição, ou não, as circunstâncias na nossa vida, elas vão ser sempre apresentadas para nós, para que a gente faça essa transição, para que a gente escolha a evolução do ser, mas, no final das contas, o que prevalece é o que a gente escolhe, então, cada pessoa faz a sua escolha, e segue o caminho que deseja, é, e, enfim, então é isso, a gente, né, no 3D para o 4D acontece, então, essa transmutação, e depois ainda tem o 5D, que é um nível ainda mais expandido da consciência, como eu falei, o 4D é uma mistura dos dois, quando você está no 4D, na verdade, até no 5D, não significa que você não tenha experiências, e vivências do 3D, elas ainda existem, mas a forma de você se relacionar a essas experiências, de ver essas experiências, e de lidar com essas experiências, é que começam a transmutar, tá, a gente é sempre, a gente acaba tendo uma mistura desses níveis de consciência, de acordo com o dia a dia, com a situação, e com o que a gente está fazendo, né, conforme o quanto a gente está trabalhando, na nossa energia, na nossa vibração, na nossa consciência, então, entenda também isso, que você também pode aqui, talvez, se identificar com algumas dessas características, e algumas do 3D, mas isso significa que existe, ele está naquele processo da mudança, tá bom, mas, enfim, mas é isso, tá bom, que eu queria falar com vocês hoje, no nosso podcast, eu já falei, gente, já falei muito de novo, ai meu Deus, mas eu quero explicar, é bom, é importante a gente entender, porque isso é uma busca constante, do nosso crescimento, e da nossa evolução, então, é importante que a gente dê as mãos, e a gente faça esse crescimento, essa expansão juntos, né, porque somos realmente um, como eu sempre falo, e eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado, trazido um pouco de consciência, sobre o que é o 4D, que a maioria das pessoas, que estão no caminho da espiritualidade, pelo menos, da energia, elas estão vivendo no 4D, né, como eu falei, claro, com algumas características, alguns momentos de 3D, mas é natural, e espero, então, que eu tenha ajudado vocês, com essa informação hoje, que vocês tenham gostado do episódio, tá bom, então, na semana que vem, não se esqueçam, semana que vem, a gente se vê aqui de novo, é, pra, falar sobre o 5D, tá bom, mas, é isso, ser de luz, te mando um beijo, com muito carinha, no teu coração, se cuida, fica bem, e busque a tua evolução, busque o teu crescimento, e a paz interior, o alinhamento, a expansão da tua consciência, a elevação da tua vibração, busque por isso, porque só depende de você, tá bom, fique bem, então, meu querido, ser de luz, e a gente se fala, então, na semana que vem, no próximo episódio, aqui do podcast, Café com os Anjos, Namastê, Tchauzinho,